Outro caso, o DHPP, segue investigando a morte de um torcedor do São Paulo depois da final da Copa do Brasil, Tiago Muniz, aqui no estúdio, com atualização sobre isso. Diga, Tiago. Sheila, o atestado de óbito do torcedor do São Paulo, que morreu nos arredores do Morumbi após a final da Copa do Brasil, indica que ele foi vítima de um disparo de arma de fogo. O documento que aponta a causa da morte de Rafael dos Santos Terceiro Garcia foi obtido pela rádio Band News FM. Ele morreu depois de um tumulto que ocorreu após o jogo contra o Flamengo, que terminou com o título da equipe paulista. O médico do IML descreve que a vítima teve traumatismo crânio encefálico, ação vulnerante de agente perfuro contundente, o termo que descreve o disparo de arma de fogo. Uma foto encaminhada à reportagem mostra o boné que Rafael usava naquele dia com um único furo na parte posterior do acessório. A Band News FM conversou com a mãe da vítima, viu uma custódia do Santos Garcia, não tem dúvida sobre o fato de que o filho teria levado um tiro na cabeça. Ela afirma ainda, pelo menos até a tarde de ontem, que não tinha sido procurada pelas autoridades para tratar a respeito da investigação da morte de Rafael. Ele tinha 32 anos e integrava a ala de surdos e mudos da torcida independente. O corpo dele foi enterrado anteontem no cemitério memorial Parque Itapevi. A Secretaria da Segurança Pública disse que a PM utilizou somente equipamentos e munições de menor potencial ofensivo. A pasta acrescenta que a perícia analisa os vestígios encontrados na ferida que vitimou o torcedor.